Quando eu vi ele dançando de colocada na cintura eu viajei no movimento Na hora na minha mente eu pensei, puta que parei, mas que maluco mora leão Eu tava na minha postura me fazendo de maluco e ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo, malvadão, pronto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô Tu de reflexo, malvadão, pronto na base com intenção Vapo, vapo no civicão Vapo, vapo no sapo, vapo no civicão Vapo, vapo no sapo, vapo, gamô Vapo, vapo no sapo, vapo no civicão Quando eu vi ele dançando de colocada na cintura eu viajei no movimento Na hora na minha mente eu pensei, puta que parei, mas que maluco mora leão Eu tava na minha postura me fazendo de maluco e ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo, malvadão, pronto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô Tu de reflexo, malvadão, pronto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô O que ele tem que ir Vapo, vapo no sapo, vapo Vai malvardinho, vai malvardinho Vapo, vapo no sapo, vapo no civicão Vapo, vapo no sapo, vapo Gamô Vi, 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 vídeo de Johansson Porra, bota pra funer, capirão! É que é só esse serezo